Quando me sorris, visigoda e celta, Tama culta e bela língua de aves. Fado de punhais, inês e desventuras, Lá onde costuras, multidão de ais. Mel e amargura, fatias de medo, Vinho muito azedo, tudo com fartura. Cravos da paixão, com dores me serves, Com riso me pedes, vida e coração. Vida e coração. Babel das línguas em pleno cio, Seduz a África, cede ao gentil, Substantivos, verbos, alfaias de ouro, Os seus olhares conquistam do mouro. Mares, algarismos, Onde um seu piloto rouba do ignoto, Almas e abismos, Verbo das correntes, Com seu candinheiro, Todo marinheiro, Caça continentes, E o gageiro real, Ao cantar matinas, Acha três meninas, Sob um laranjal. Última das filhas, Ventre onde os mapas, Bordam suas cartas, Linhas, Linhas, Tordesilhas, Linhas, Tordesilhas. Em nossas terras continentais, A cartomante abre o baralho, Abismada vê entre o sim e o não, Nosso destino, Ou um samba canção. Quando me sorris, Língua de avis, Fado de punhas, Multidão de as, Fizigoda e celta, Dama culta e bela, Inês e desventuras, Lá onde costuras, Multidão de as, Cravos da paixão, Com dores me serve, Com riso me pedes, Vida e coração.